Todo elemento no Revit, seja um elemento 2D ou 3D, ele é uma família. É uma família de sistema, é uma família externa ou é uma família em place. Em qualquer dos casos, quando eu seleciono um objeto qualquer, seja uma parede, seja uma rampa, um corrimão, uma viga, um componente, no caso aqui é um ar-condicionado, uma porta, uma janela, um telhado, enfim. Qualquer objeto que eu selecione no Revit, até inclusive a própria vista, também é uma família, é uma família, bom, não é uma família. Ou pode ser considerada uma família de sistema, talvez, é uma família que eu não posso criar famílias externas a partir dela. E, enfim, todo objeto que eu seleciono, ele tem no menu de propriedades, na barra de propriedades, esse botão Edit Type. Se eu não tiver a minha barra de propriedades, eu posso digitar PP, de Properties, e aí a barra vai reaparecer. No geral, quando eu seleciono qualquer objeto desse, ele vai mostrar uma condição de propriedade de instância, ou seja, que vai modificar somente aquele objeto que está selecionado, qualquer configuração que eu fizer aqui fora. Uma parede, por exemplo, que vai até o pavimento 2, continua sendo uma parede genérica de 15 centímetros. E qualquer dessas paredes eu posso mudar tipos, qualquer dessas famílias dos objetos eu posso mudar os tipos delas, simplesmente clicando aqui e modificando. Então, por exemplo, uma escada. A família da escada é esta daqui, Cast, Place, Stair. Se eu mudo aqui para um outro tipo de escada, é um outro tipo de escada, e um outro tipo de família também de escada. Escada é um caso particular, na verdade, não é bem uma família externa, é uma família em place, mas que pode ser bem configurada e mudar completamente a forma dela. Um telhado. Eu tenho aqui meu telhado, é uma telha canal. Se eu quero mudar o tipo dela para uma telha fibra ou cimento, é só clicar e modificar o tipo. Ou, se eu quiser mexer alguma configuração de instância, geralmente são configurações de altura, alguma informação, algum detalhe extra, no caso aqui do telhado, a inclinação, algum detalhe de acabamento também. Às vezes, alguma família traz para você também algum material ou alguma informação extra, por exemplo, aqui. No caso da porta, eu tenho a verga, a contraverga, o transpasse do primeiro lado, do segundo lado, a altura. Enfim. E se eu quero criar novos tipos, no caso aqui, desse telhado, é uma telha fibra ou cimento. No caso dessa janela, é uma janela simples, 1,20 por 1,20. A porta é uma porta, o nome da família é a porta, e é uma porta simples, o tipo dela, 0,86 por 2,20. Se eu clico aqui no Edit Type, aí eu passo a editar o tipo daquela família. Então, se eu fizer qualquer alteração nesta janela que vai aparecer aqui, ele vai alterar todos os mesmos elementos que têm o mesmo nome, no caso aqui, porta simples, 86 por 2,20, do meu projeto inteiro. Se eu tenho 100 portas desse tipo e eu modificar aqui a largura dela para 90, todas as portas vão deixar de ter 86 e vão ter 90 centímetros agora. Se eu não quero perder essa minha porta, ou se eu não quero perder essa minha janela, de 1,20 por 1, por exemplo, ou se eu não quero perder essa minha parede genérica com 15 centímetros, com essa configuração, Então, o que é que eu preciso fazer em qualquer caso desses? Eu devo duplicar e colocar um nome qualquer, exemplo. A partir de agora, exemplo faz parte dos tipos de minhas paredes. Ou, se eu tivesse feito isso nas minhas janelas, no meu acondicionado, no meu texto, na minha cota, no meu tag, qualquer deles, eu teria duplicado e criado um tipo novo. Ou seja, eu posso fazer a edição que eu quiser e eu não vou perder a edição anterior. No caso de uma janela, eu quero criar uma janela de 2 por 2. Não tenho aqui nessas minhas opções. Então, eu duplico. 2 por 2 não, mas 2 por 1, por exemplo. 2 por 1. Dupliquei. Usei como base estas configurações daqui, desse tipo. E dupliquei este tipo com este nome. Agora, eu acabei de criar um novo tipo de janela com essa configuração 2 por 1. Então, eu preciso vir aqui e modificar as informações dela. No caso, uma largura de 2, uma altura de 1. E continuo tendo também minhas janelas simples de 1,20 por 1. Então, está ela aqui. Se eu quiser mudar o tipo de volta, é só selecionar aqui e mudar. Se por um outro lado eu quero realmente modificar esta janela, Eu tenho 50 tipos de janelas simples 1,20 por 1. E eu não quero que tenha 1,20 por 1. E sim 1,20 por 1,20. Eu modifiquei aqui o nome, a informação, a altura. Porém, o nome continua 1,20 por 1. Então, eu preciso Rename para corrigir o nome também em paralelo às informações que eu modifiquei. Se eu quiser fazer o load de uma nova janela, eu posso clicar em Load. Se eu quero fazer o load, carregar um tipo diferente de uma porta, Também tem aquele botãozinho lá, Load. E posso procurar uma porta. Mesma coisa para um componente, por exemplo. Um ar-condicionado. Eu editei o tipo. Ele tem aqui algumas configurações de altura e largura. Posso duplicar, posso renomear. Posso fazer o load de um componente também. Então, desta maneira, vocês criam e editam tipos de famílias diversas aqui no seu projeto ou no seu template.